E os filhos, podem investigar os pais? Se for maior de idade e tiver uma desconfiança assim, fundamentada, plausível, por que não? Meu cliente chegou até mim e falou assim, Patrícia, eu quero investigar a minha mãe, porque eu tenho certeza que ela está traindo o meu pai. Meu pai não quer se meter com isso, eu já falei pra ele algumas vezes, mas ele falou que tem medo de cair num golpe, porque tem muito detetive por aí, golpista. Então, vim procurar você pra ver se a gente consegue, se você consegue me ajudar. Ok, fizemos a investigação. A mãe dele estava tendo, não um caso em específico, mas ela parava numa rua dessa de São Paulo, assim, onde tem uns garotos, é garoto de programa, que fala, mexer, é isso? Me ajudem aí, porque eu também não entendo muito essas coisas. Ela escolhia, aí a pessoa entrava dentro do carro dela, ela ia pra um determinado local, lá pra um hotel e tal, depois devolvia, deixava o menino no mesmo lugar e ia pra casa. E isso, assim, pelo menos umas duas vezes por semana. Ela já há mais de 50 anos, não que tenha a ver com a idade, longe de mim, pelo amor de Deus, mas ela já tinha uma certa idade, né? Não era nem uma garotinha. Aí, meu cliente pegou as imagens, entregou pro pai dele, e qual foi a surpresa do meu cliente? O pai dele olhou pra ele e falou assim, não, eu vou separar, porque eu já queria me separar. Mas, fico feliz que você também viu, porque eu queria que você visse, porque eu tava com medo de fazer uma investigação e mostrar pra você, e ela tentar virar o jogo. Teve separação, tudo certo.